13 policiais militares são presos por envolvimento em roubos de carga no Rio de Janeiro. Um deles se mata dentro do quartel ao receber voz de prisão. A Polícia Federal prende pela segunda vez deste ano o prefeito de Mauá, na Greco de São Paulo, acusado de corrupção. Em Brasília, câmeras de segurança mostram um homem segurando um menino de 6 anos para um filho bater nele. Desculpa, está recendo por quê? Porque é um criança em defesa. Músico é indiciado em São Paulo por crime de tortura, acusado de agredir a filha e a mulher doentes. Segundo a polícia, José Roberto confessou a violência. Defesa de João de Deus pede permissão à justiça para o médium manter consultas espirituais. Homem que matou cinco pessoas na Catedral de Campinas não tinha autorização para portar nem manusear armas. O Supremo Tribunal Federal suspende o ministro interino do trabalho do carro e proíbe a entrada dele no Ministério. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, passa por consulta em São Paulo. A data da cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia foi confirmada para o dia 28 de janeiro. O governo edita medida provisória que libera até 100% de capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras. O palestino é morto em Israel ao tentar esfaquear policiais. O ato institucional que marcou o início da fase mais violenta do regime militar faz 50 anos. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O músico foi gravado agredindo a esposa doente e a filha autista em São Paulo. Ele foi detido e indiciado por tortura, mas não ficou preso. As enfermeiras falaram com... Treze policiais militares, entre eles um oficial, foram presos suspeitos de desviar carga roubada no Rio de Janeiro. Três assaltantes foram mortos em confronto com a polícia na Serra Gaúcha. Entre eles, um PM que estava afastado por problemas... A Polícia Federal prendeu pela segunda vez neste ano o prefeito da cidade de Mauá, em São Paulo. Desta vez, ele é acusado de pagar uma mesada em troca de apoio dos vereadores. Um vídeo chocou os moradores do Distrito Federal. Nas imagens, um pai segura um menino de apenas seis anos para que o filho dele bata na criança. Pague pelo que fez, de alguma forma, não sei qual vai ser a forma que a justiça vai achar mais adequada. E que não aconteça mais nenhum caso desse tipo, nem aqui e nem em nenhum outro lugar. O advogado de João de Deus pediu hoje à justiça que o médium mantenha o atendimento na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, no interior de Goiás. O Ministério Público pediu a prisão preventiva de João de Deus, depois que mulheres denunciaram abusos sexuais durante o atendimento. Já são 330 acusações recebidas em 11 estados e no Distrito Federal. Ele preparou um guarda para me matar, quando ele tentou ter relação sexual de verdade. O presidente eleito Jair Bolsonaro passou hoje por uma consulta médica em São Paulo. A nova cirurgia, a terceira depois do atentado que sofreu, foi marcada para o fim de janeiro. A pesquisa CNI-BOP também avaliou o governo do presidente Michel Temer, considerado ótimo ou bom, por apenas 5% dos entrevistados. Por decisão da justiça, o ministro interino do trabalho, Ricardo Leite, está impedido de entrar no gabinete. O governo nomeou Carlos Pimentel para ficar à frente do ministério até terça-feira. A polícia francesa matou hoje o terrorista responsável pelo ataque contra um mercado de Natal em Estrasburgo, na última terça-feira. O homem de 29 anos foi encontrado no subúrbio da cidade e morreu durante a troca de tiros. Em Israel, forças de segurança mataram um palestino que tentou esfaquear dois policiais. Já a seguir, milicianos planejavam matar o deputado do PSOL, Marcelo Freixo. Polícia faz operação contra a quadrilha que pode ter ligação com o assassinato da vereadora Marielle Franco. Não perca, a gente volta já já. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez hoje uma operação em cinco cidades contra uma quadrilha que clonava veículos. Os criminosos podem ter ligação com o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A polícia do Rio de Janeiro descobriu um plano para assassinar o deputado federal eleito, Marcelo Freixo, do PSOL. Há dez anos, ele investiga a ação de milícias no Estado. Freixo foi comunicado pela... Morreu hoje em São Paulo, aos 86 anos, a advogada Eunice Paiva, um símbolo da luta contra a ditadura militar no Brasil. O projeto de lei estadual pretende eliminar as taxas de adesão e também as mensalidades do sistema eletrônico de pedágio em São Paulo. Segundo o autor do projeto, o motorista não tem a obrigação de pagar essa conta. Nossa produção entrou em contato com as quatro empresas responsáveis pelo sistema eletrônico de pedágio no Estado de São Paulo. Duas delas preferiram não comentar o assunto. As outras duas nem responderam ao nosso contato. O presidente Michel Temer assinou hoje uma medida provisória que autoriza uma injeção de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. Pelo menos cinco pessoas morreram e 25 ficaram feridas num acidente entre um ônibus e um caminhão no interior do Ceará. Causas do acidente. Veja no próximo bloco, o argentino Jorge Sampaoli vai ser o novo técnico do Santos. E a festa da torcida do Atlético Paranaense depois da conquista da Copa Sul-Americana. Você vai ver já já. O estado do Rio de Janeiro enfrenta um dos piores surtos de chikungunya dos últimos tempos. O número de casos aumentou mais de 700% em relação ao ano passado e o verão ainda nem começou. O Santos anunciou hoje que o argentino Jorge Sampaoli aceitou a proposta para dirigir a equipe em 2019. O técnico deve assinar no fim de semana um contrato de dois anos. Sampaoli comandou a seleção argentina na Copa do Mundo deste ano. Cuca, que treinou o Santos na reta final do Brasileiro, deixou o cargo para tratar o problema cardíaco. E o Atlético Paranaense venceu o Júnior Barranquia nos pênaltis e conquistou a Copa Sul-Americana. É o primeiro título internacional de um clube do Paraná. Todos temos teu valor. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite, Brasil.